Beleza? Aqui é o GSI para mais um vídeo. Bom galera, no vídeo de hoje, trago aqui para vocês mais uma dica. Dessa dica sensacional, ótima e importante também, né? Como você está aí vendo mensagens aí de e-mail, né? Principalmente do Gmail, que é o que eu estou trazendo para vocês, né? Os seus e-mails aí. Caso assim, por acaso, acidentalmente, você vai e coloca como arquivado, né? Todas as mensagens, se você arquivar e não sabe como e onde estar essas mensagens, esses e-mails arquivados, né? Você tanto deseja e tanto procura, que é muito importante. Então, eu vou mostrar para vocês como você pode estar vendo os seus e-mails, as suas mensagens arquivadas aí. Se você arquivar-se totalmente ou você quiser arquivar e se arrepender e quer novamente e não consegue ver essas mensagens arquivadas aí, né? Então, vamos lá, cima da longa. Bora meter o dedo no like, se inscreve e ativa o sininho das notificações. Então, vamos lá. Primeiramente, você vai ter que abrir o Gmail, claro, né? E eu vou dar uma demonstração para vocês aqui. Então, vamos lá. É... Eu vou colocar aqui, ó. Esse aqui do Will. Esse do PicPay. Pronto, tá aqui esses símbolos de um pé da lixeira, é de arquivar mensagens aí, né? Os e-mails. Eu vou clicar, ó. Pronto, foi arquivado. Pronto. Aí você vem aqui e você vai perceber que... Que tem vários itens aqui, né? Tem aqui, em primeiro lugar, todas as caixas de entrada. Tem aqui a principal, promoções, social, todos os marcadores, ou seja, tem aqui estrela que você marca aí como importante, né? Adiadas, são aquelas e-mails que foram adiados, né? Importante, que são importantes mesmo. Enviadas, são aquelas que você envia para alguém. Programado, você pode programar. Caixa de saída, né? Rascunho, porque você pode enviar uma mensagem. Se você não enviar uma mensagem, sair do Gmail e automaticamente vai para rascunho. E todos os e-mails, spam, lixeira. Pronto. São essas aqui opções. Mas como? E como eu posso ver essas mensagens arquivadas, né? Os e-mails arquivados aí? Não vai estar nem aqui, ó. Nem social, nem promoção, nem principal, nem estrela, nem adiado, nem importante, nem enviado, nem programado, enfim. Sabe onde você vai encontrar os seus e-mails arquivados aí? Em todos os e-mails. São 11, chega todos os e-mails para você. Caso assim, se você também puder ver também na lixeira, caso você tenha excluído, é só vir na lixeira aqui, mais importante. Você tem até 30 dias para você se arrepender lá e pegar a mensagem lá e colocar como importante, enfim. Então, fica atento a isso aí. Mas no caso, você arquivou, né? Então, você vai ver aqui em todos os e-mails. Vamos lá. Pronto. Tá vendo só? Ó. Aonde estão aqui, ó. Opa. As mensagens que eu arquivei, estão aqui. As duas, ó. Will e PicPay. Tá vendo só? Então, simples assim. Todos os seus arquivos. Se você arquivar aí, as mensagens que foram arquivadas, vai para todos os e-mails. Beleza? Eu vou clicar aqui, ó. Aqui tem o local definido, né? A lixeira. Tem os três pontinhos. E tem uma cartinha aberta aqui. Mas, é isso, galera. Tá aí o vídeo de hoje para vocês. Se você tiver dúvida aí, mas foram solucionários aí, né? Espero que sim. E eu espero que tenha gostado. Se gostou, deixe seu like, seu comentário, que é muito importante. Se inscreve aí, ativa o sininho das notificações. E eu fico por aqui. Um grande abraço. Valeu. Fui. Tchau. Tchau.